A Fórmula da Platinum é definir um rival e você se sentir genuinamente poderoso por superar o seu rival. Olha essa pizza em alta definição. E olha esse anime em alta definição. Oh, oh, Shikaritama. So kawaii. Are you, uh, Mr. Raiden, sir? Oh, where is she? I'll tell her you've arrived. Over here! Oi, Sanya. A melhor parte é que ele faz. Good boy! Oh, I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. Caracterização. A única coisa que faria valer a pena uma continuação de Metal Gear Rising é a possibilidade de você continuar vendo as aventuras de Sunny e Metal Wolf juntos. E a Sunny construiu isso, porque o Otacon educou ela muito bem. It uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sunny. Hmm? E agora um pouquinho de Ace Combat no nosso Metal Gear. E agora um pouquinho de Ace Combat no nosso Metal Gear. Por favor, switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Heh, Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! O que você precisava ver numa única cena com a Sunny. Vambora! Eu joguei esse Combat 3 Electrosphere. Eu lembro como é que essa parte vai. O avião no espaço. É irado. Vou explodir uns satélites lá em cima. Vai ser show. Até foda, hein, brother. Vai assinar Crunchyroll? Não, eu não vou. Essa cena inteira foi só pra você. Tipo, não há muito orçamento. Apenas saiba que é assim que eles chegam no Paquistão rapidinho. Como que o Raiden chegou tão rápido no Paquistão? Assim. Foi só pra você ver o que aconteceu com a Sunny depois de Metal Gear Solid 4. Bem, alguma coisa? Nada. Você certeza que temos o lugar certo? Tem que ser. É a única base que é grande, com a segurança contratação para o World Marshal. Tudo bem, estou indo para fora. Vocês escolheram violência, não, eu... C! Quem sabe que Desperado tem um contrato com ele? Os rebeles dos pakistais... Mas se nós irmos com a conexão de Desperado-Marshall... Não importa. Não quando eles têm esse grande grande futebol estrangeiro e preparado para servir. A mídia e o público não poderão resistir. Lembra WMDs no Iraque? Você está certo. É outro slam dunk. E o que é aqueles humanos na base? O Marshall só lidou com segurança. Certo, provavelmente. Ou se eles precisassem para manter a aparência. Eles nunca publicizaram qual o aeroporto que o Presidente estava voando. Não neste região. E quase ninguém terá acesso a uma direção fora por razões de segurança. Não seria difícil manter as coisas escutadas. Pelo menos até o Air Force 1 chegar. Eu estou indo para a torre de controle. Se eu posso destruir o Array de Antenna, o militares dos EUA saberá que algo está errado. Boa ideia. Cuidado. O Sam está morto. E eu saquei o vento de destruição. Eu vou estar bem. Ah, vamos ver qual é a minha situação aqui. Dois ali. Uma câmera, câmera. E dois brothers. Torre. Brighton, não há tempo para se preocupar sobre esses soldados. Vem para a torre de controle. Ahnão. Meu dog. Meu dog. Quem poderia ferir o meu cachorro? Deve ser um exército. Algo pior do que um exército Algo pior do que um exército Nós não tínhamos um robô gigante ainda Um político Algo pior do que um exército 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 Algo pior do que uma extrira O que o exército Algo pior do que um exército Imperialismo. Bem-vindos, maxims, para aqueles que não conhecem a fé, sem guiar princípios de seus próprios. Dê-se-se para o todo. Não tem necessidade de melhorar-se-se. Você é americano. Você é o número um. Então, o único valor que resta é o valor de dólar. O econômico, então, que você é melhor do que todo mundo, você nunca precisa melhorar. Mesmo a guerra. Especialmente a guerra. Caramba! Os patriotes plantaram a árvore. Nós não precisamos de eles por volta para filtrar e fornecer as suas memes por mais tempo. Nós estamos espalhando-os apenas bem nos mesmos. Cada homem americano, mulher e criança. Nós somos todos os sons dos patriotes agora! Nós apenas precisamos de algo para começar a economia fora desse funk. Essa recessão tem sido fechada desde o apelo do SOP. Nós precisamos de um enorme conflito para sair dessa depressão e dessa recessão econômica. Vamos vender armas para gerar empregos! gastando dinheiro, pagando taxas! Confira-me! Uma pequena guerra pode funcionar maravilhosos! Então, grega as ruas com um sangue inocente, não é isso? Relaxa, Jack. É uma guerra sobre terror. Nós não temos que matar civis. Extremistas! Gangues sem legais! Mad Men! Não! Claro! Isso deveria incluir você! Isso deveria matar aqueles que nós chamamos que são extremistas e com os quais a gente não concorda. Vai dar tudo certo! E é um controle... Invertido, mas é um controle. É um controle de Playstation. Contenha Metal Gear Excelsius. Gâmera, você precisa cooperar comigo agora. Senão vai ficar muito estranho. Au! Errei. Errei de novo. Vamos descobrir o timing desse parry. Se você puder levar o seu pézinho pra frente, por favor. Ai! Eu tenho decorado! São sendo sério. Foda-se, ele pode fazer isso, beleza Vamos de espada gigante Que é um jogo da Platinum Foda-se, ele pode fazer isso, beleza Maior Zandarte de todos Concluído Slippery little bastard Eu não tenho tempo para isso Oh, você tem que ser brincadeira Aham Metal Gear Let's go The hell are you thinking? Played college ball, you know That's some cushy Ivy League school Try University of Texas Could've gone pro if I hadn't joined the Navy I'm not one of those beltway pansies I could break the present in two With my bare hands Eu só queria que o Armistone abrisse a porta Don't fuck with this, Senator Cozima What the hell are you thinking? Why don't you stick around and find out? Time errado Time errado Time errado Woo! Oookay! Eu posso te enganar com apenas uma vez! Ai! Que? Boa, boa! É sempre o queixo dele. Fique em casa, vamos cuidar da economia, isso é conversa fiada. Você só se preocupa em forrar o próprio poço. É tudo facapundo. Você não tem princípios, seu vagabundo. Você não tem princípios, seu vagabundo. Se a América vai para mal, você é só um mago que está caindo no pão. Ok, então a verdade. Você está certo sobre uma coisa. Eu preciso de capital e votos. Quer saber por quê? Eu tenho um sonho. O quê? Que um dia, cada pessoa dessa nação vai controlar seu próprio destino. Uma terra que é verdadeiro livre, maldito. Uma nação de ações, não palavras, governadas por força, não comissão. Onde a lei muda para atuar o indivíduo. Não onde a maioria. A maioria se dobra para a maioria. Onde o poder e a justiça são de volta onde eles adoram. Nas mãos das pessoas. Onde cada homem é livre. Para pensar. Para pensar. Para pensar. Para pensar. a imensão e a sua pelura duração. Rap da vida. Na vida é todo. Aprecie o Metal Gear. Apódio americano. Apódio americano. Apódio a mídia. Apódio a todos. A América está desigada, rotada ao fundo. Não há nada que salvá-lo. Precisamos de tirar a raça. Abre a peça. Abre a peça. E da asas, a nova América será nascida. Evolvido, mas sem ser morto. Os jovens serão purgados. Matos fracos, forte sobrevivem. 2013. 2013. Kojima em 2013. Nós estamos vivendo o pós-Metal Gear agora. Então, o que você acha? Como você foi escolhido? Bem, eu não escrevo minhas próprias. Você deveria tentar lutar contra o que você acredita em algum tempo, Jack. Não para uma empresa, ou uma nação, nem para qualquer outra pessoa. Talvez eu estava errado com você. Estou finalmente conseguindo? Eu vou arrepender este mundo de guerras sem problemas, Jack. Eu estava errado. Você não é grato. Então, o Raiden fez um novo amigo. Ah, que bacana. Você é um batalhão louco! Eu vou arrepender este mundo, Jack. Eu vou arrepender este mundo. Eu vou arrepender este mundo. Confia em mim quando eu te digo Tem gente que joga o jogo E ainda acha que o Armstrong está certo É um problema Não, 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 não Por que você não morrer? A frase Nanomachines, filho Ela aparece em Metal Gear Rising Ela não aparece uma única vez Nos jogos de Metal Gear Solid Essa frase ficou tão popular Quanto os jogos de Metal Gear Solid Ninguém fala Nanomachines, son Em Metal Gear Solid Time to end this Time to end this Die, you piece of shit All right I think we're about done here Right Wolf Begin playback Two years I've been working towards this And on the last day Blondie has me doubting the whole thing We'll leave it up to faith We'll leave it up to faith then Shall we, Wolfie? A duel to the death May the best man win Sam I cut him down And that's that Back to our regularly scheduled international incident But if he beats me If I die here The lock on my blade will disable after a couple hours What happens after that What happens after that Is up to you, Wolfie Hang, even did O robô denying здесь илиcial A decisão O livre-arbítrio Discolher O que ele faria Is that little sword Can save your master Well go ahead then But make no mistake Fido! Quando eu estou terminado com ele, você está próximo. Eu não fui designado para afirmar a terminação. Mas a direcção 01 é para garantir que todos os dados adquiridos são preservados e passados. Para expirar aqui seria violar essa direcção. Isso é um bom cara. Eu não vou morrer. 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 Até no final, Sam ajudando o Raiden a ficar melhor. E ele ainda usa a frase do Sam no final. Eu não vou morrer. 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 O que é isso? 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 O que ela é isso? O que é? O que é isso? Tá, cara. O que é isso? Concluído Cerca de uma hora Para matar o chefão final Oficial pet, certo para a sua família? Mas primeiro, nossa história top President Hamilton returns from Pakistan today Completing his first visit to the country Since the failed assassination attempt In Shabazzbad last May In meetings with Pakistani President Farooq Salam The two leaders agreed to a new joint initiative In the War on Terror Whereby US Marines will be stationed in Pakistan And given wider authority To conduct operations within the country This is amidst growing Tensions within Pakistan Between the country's civil and military With many in the government Calling on the ISI Military Intelligence Agency To be investigated Unbelievable After all that For the last time Let it go, Courtney At least Armstrong Will never be president E agora em teoria Raiden é um foragido Pra sempre There he is I have excellent news We are approved The new corporation is established Nice work, Doc I guess the world's first cyborg staffing firm Is officially open for business We are certified for construction And long-term nursing care But this is just the beginning I feel like I'm going to be able to do To do the new game 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 So all the brave Children can work now To do the rest When they come of age And they To do the new game To do the new game To do the new game A caneca quase caiu Puta que pariu, Courtney Ela tem 23 anos Além disso Assim eles aprendem o trade Talvez alguma disciplina, hein? Não é um jogo perfeito Você sabe o que? Ninguém joga Metal Gear Rising A não ser que a Konami anuncie Que vai fazer um novo Aí todo mundo vai jogar Metal Gear Rising Mas eu queria jogar esse jogo A caneca quebrou finalmente Mas eu queria poder fazer Jogar esse jogo Porque eu geralmente Acho que ele é um excelente jogo E que merece atenção Merece carinho Merece ser conhecido E é um desses jogos Que não vai rolar um remaster A Konami não vai remasterizar Um jogo de Hideo Kojima E como é o nosso novo Recruit Onde está funcionando? Ah, sim Muito bem Muito bem Muito bem Oi, Sunny Oi, Sunny O que você tem esse den? Hang on Just give me One second Yeah, ok You make me head spin You know You're the same age as me But all these spaceships You're a genius girl And you're hot for days Huh? Where did that come from? Alert Alert Rescinded Eu só quero que a Sunny Reconstrua O Blade Wolf Maior Tipo Três vezes maior Como se fosse um zoide Que ela possa entrar dentro E lutar usando ele É só o que eu quero Esse é o Metal Gear Rising 2 Que eu jogaria Deixa o Raiden descansar Botar Sunny dentro do Blade Wolf E vai lutar E esses papéis são gigantes E sim O Jorge ele perdeu metade Um braço E quase que metade Do corpo dele Que o Raiden cortou fora Eu sei tudo O seu passado Ele tinha isso Ruff E ele perdiu Um monte de pessoas Hmm Mas isso não é o Raiden Que eu sei O Raiden que eu sei É um herói E com muita satisfação Um orgulho pessoal E um extremo prazer É que eu posso dizer Metal Gear Rising Concluído E como é o negócio? Oh, bom 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 A pesquisa do Dr. A pesquisa do serviço E o serviço do serviço Certamente ajuda Eu ouço World Marshalls Looking for a buyer A World Marshall faliu A empresa de mercenários Que o Raiden trabalhava Essencialmente virou Uma empresa de apoio A jovens Que foram resgatados E aí é o futuro E aí você vê Um pouco do discurso Do Armstrong Que ficou no cérebro Do Raiden Ficou com ele E o Raiden Continua sendo caçado Eu entendo Mas então O que você vai fazer? Metal Gear Rising Revengeance Mais uma vez Me permita agradecer A cada um de vocês Que me apoiam No Youtube No Padrim Aqui na Twitch Muito obrigado Por todo o apoio Por todo o carinho Por toda a paciência Muito obrigado Por continuar assistindo O canal Caps Lock E muito obrigado Por me permitir A continuar criando Conteúdo Pra vocês Metal Gear Rising Revengeance Concluído Aqui no canal Tchau 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 Tchau